Mariana Fagundes, a sobrevivente. Mariana Fagundes tem 25 anos e sacode multidões, com versos embalados pelo violão e pela sanfona. Uma paixão pela música que acompanha a cantora desde a infância. Mas tem um berço de pessoas que gostam demais de cantar. Então, no início, eu fui muito apoiada pela minha família. Ela nasceu em Aparecida do Tabuato, no interior de Mato Grosso do Sul. O primeiro palco de Mariana é o coral da igreja, ainda criança. Eu vendo aquilo ali e falo, gente, eu quero estar ali junto com aquele povo ali naquele coral. E aí eu comecei a cantar no coralzinho da igreja. Quando eu vi, já estava cantando os domingos. Mas a vontade de entrar no mundo artístico é interrompida por um susto. Aos seis anos, ela quase morre num acidente. Eu estive, assim, à beira da morte mesmo, né? Mariana hoje fala abertamente sobre o episódio, durante um passeio pela represa de Guarapiranga. Um cenário bem parecido com aquele que quase lhe tirou a vida. Ela lembra claramente daquele dia. Tudo acontece durante um passeio de lancha por um rio do interior de São Paulo. De repente, quando a gente estacionou a lancha, a lancha estava sem gasolina. A gente, na hora que estacionou a lancha, no que desligou, a lancha explodiu. Eu estava sentada aqui, eu e minha avó, e no início eu não queria nem entrar na lancha. Ao todo, eram oito pessoas a bordo. Apenas Mariana se fere gravemente, com queimaduras de terceiro grau em 60% do corpo. Eu fiquei na UTI, eu fiquei de cadeira de rodas, eu fiquei meses e meses, assim, lutando pra viver. Os médicos falaram pra minha mãe, olha, se você tem fé em Deus, se apega com Deus, porque a sua filha tem, assim, mínimas chances de viver, sabe? Até hoje, não se sabe exatamente o que provocou a explosão. A menina do interior de Mato Grosso do Sul leva um ano para se recuperar. A adolescência foi uma das fases mais complicadas. Primeiro namoradinha ali, eu comecei a me sentir mal. Menos mulher do que as outras mulheres, por ter essa cicatriz. Mas o destino ainda aprontaria mais pra Mariana. Se eu te contar, foram três acidentes, né? Exatamente no primeiro dia em que decide sair de casa, depois de um ano de idas e vindas ao hospital por causa da explosão da lancha, Mariana é atropelada. Nas primeiras vezes que eu fui atravessar a rua, uma moto me arrastou, metade do quarteirão. E a morte, mais uma vez, passaria por perto. E aí, depois, ainda um acidente de carro, quando eu fui visitar a minha família, eles me deitaram numa maca, colocaram aquele negócio no pescoço. Um colar. Um colar no pescoço. E eu falei, velha, dessa vez eu morri. Eu deitei naquela maca, assim, como se eu tivesse morto. Eu falei, ah, não, dessa vez eu devo ter morrido, né? Não é possível que eu sobrevive mais uma. Experiências que amadurecem uma criança e abrem caminho para uma mulher mais forte e cheia de fé. Jesus pode escrever a tua história de novo. Eu vou chorar. Por quê? O que te emociona? Olha o que ele fez comigo. O que que tá te emocionando? O que que essa música diz pra você? Quanto Deus é maravilhoso. Ele me trouxe aqui. Ele me deu vida. Ele me deu fãs. Ele me deu saúde. Ele me deu uma família maravilhosa. Ele me deu alegria. Ele colocou em mim um sentimento de, Mariana, vá e leve coisas boas para expor, sabe? Hoje, Mariana Fagundes faz cerca de 14 shows por mês. Um faturamento de mais de meio milhão de reais. A cantora já gravou o clipe com Nayara Azevedo. É só você me chamar. É só me chamar. É só me chamar. Já teve mais de 4 milhões de visualizações. É só me chamar. Mas um hit que ela canta sozinha, só você não vê, alcança um sucesso ainda maior. São 4 milhões e 600 mil visualizações. É tudo o que eu quero. Sofro tanto só de imaginar. Ai, meu Deus, me dói só de pensar em te perder. Durante a nossa gravação, a potente voz de Mariana se propaga pelas águas da represa. E atrai gente de longe, para ver quem é, afinal, a mulher misteriosa da Guarapiranga. Você conseguiu ouvir? Nossa, eu amo né, Carla, hein? Show, parabéns. A mulher é Mariana Fagundes, a sobrevivente. Amo você, amo você. Amo você. Amo você. Amo você.